De volta com entrevista, porque, ó, vamos falar aqui pra você que tá acompanhando a gente aí viajar, deixar sua casa sozinha, é bom curtir aí um pouquinho as cidades praianas, férias é bom demais, né? Agora, vamos falar aqui com o nosso amigo tenente Michael Stephan, que, ó, que até hoje, meia-noite, é tenente, tá? Porque a partir de amanhã, meu Deus do céu, que honra, parabéns, vai ser Capitão Stephan, é isso, né? Capitão Stephan, boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Duno Vaz, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E é isso mesmo, né? A partir de hoje, né? Com as graças de Deus, nós estamos aí acendendo em mais um posto na Polícia Militar, pra que a gente continue firme aí nesse combate à criminalidade, nós possamos cada vez mais lutar pelo bem e pela paz na sociedade. É isso aí, parabéns. Ó, e falando aqui sobre viagens, deixar as nossas residências durante as férias, é importante pra curtir, descansar um pouquinho, mas algumas dicas que a gente quer saber do senhor, pro pessoal que tá acompanhando o Balanço Geral, Montes Claros, deixar as luzes acesas, as malas, quais são as dicas principais, Tenente? Bom, na verdade, nesse momento, né? Muitas pessoas querem viajar, sair de casa, então realmente tem que ter um cuidado maior, né? Muitas vezes a gente esquece de tomar esses cuidados, mas você que vai viajar, é interessante hoje mesmo aqui, não só em Montes Claros, em região, nem em Minas Gerais inteira, nós temos um projeto, por exemplo, que se chama as redes de vizinhos protegidos, que fazem parte dos nossos projetos de redes de proteção. É uma forma de você, através dessas redes, você buscar, de certa forma, conhecimento, buscar lidar com essa situação. Por exemplo, você vai sair de casa... Compartilhar, né? Compartilhar o que você vai fazer, mas assim, a partir daqui, o que você tem que fazer? Procurar fazer uma varredura na sua casa, quer dizer, olhar cada cômodo, quintal, portão, ver se está tudo lá funcionando normalmente. A partir desse momento, você verificar se os trincos das portas e janelas, se estão todos funcionando, que você, na hora que você for sair, tem que trancar tudo realmente para não deixar nenhum vestígio. Muita gente fala de deixar cadeados do lado de fora, né? É, isso aí, eu ia fazer uma pergunta parecida com essa também, mas essa aí é interessante. Sim, tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente não pensa, mas assim, a pessoa que está do lado de fora, o infrator, oportunista, ou alguém que tem esse pensamento, essa maldade, então vai verificar se você deixar lá, na sua residência, para o lado de fora, um cadeado, você já está denunciando que não tem ninguém em casa. Então, assim, se tiver que trancar, e você tem que realmente trancar, mas tranque por dentro, pela área interna da casa, para realmente você não demonstrar que a casa está vazia ou abandonada, né? É uma das formas... E a luz acesa, Tenente? A luz acesa, o tempo todo ali, vai ficar uma semana viajando. A luz acesa, uma semana acesa. O vizinho pode ir lá acender a luz, apagar a luz, ou realmente deixar a luz acesa e entregar que não tem ninguém em casa? É assim, se você tem essas pessoas que você tem de confiança, um familiar, ou mesmo alguém da rede de vizinhos, um amigo, você, então, pode entregar a chave para essa pessoa, entrega para ela, conversa, para ela ir lá durante o dia, de manhã, ou à noite, para ir lá... Por exemplo, se ela puder ir sempre assim, ela pode ir lá à noite até acender a luz. É, de ouro em algum barulho também. E de manhã ir lá apagar. Mas se não é essa possibilidade, tem alguns dispositivos eletrônicos, que a gente chama de fotocélula, que a pessoa pode instalar, que ela, então, a partir desse momento, ela acende à noite e apaga durante o dia. Porque se você deixar essa luz acesa durante todo o dia, você realmente vai demonstrar que a casa está vazia, que está descuidada. Aquela questão também de essa pessoa que for na sua residência, limpar o quintal, limpar a frente da casa, se tiver um jardim, para também não denunciar isso, que a casa está realmente abandonada. Alimentar os animais, porque o animal gritando, latindo, pode demonstrar que está com fome, sem ninguém cuidar, pode também falar que não tem ninguém em casa, né? Com certeza, se você tiver um cão, o cão de guarda é importantíssimo também. Mas tem que alimentar esses cães, tem que deixar alguém para cuidar desses cães, que é mais uma forma de você poder manter a sua casa lá tudo em dia, tudo funcionando e tudo tranquilo. Tenente, as pessoas vão viajar, vão preparar a viagem, né? Então as pessoas estão colocando as malas no carro. É uma dica legal colocar as malas na garagem, antes de mostrar na rua lá que está embarcando ali no carro para pegar a estrada? Sim, e você já começou a falar que realmente é interessante. E eu? Está aprendendo, está aprendendo. É porque é o seguinte, muitas vezes, se você, porque a pessoa normalmente já quer sair rápido do local, então ela já deixa o carro fora, já deixa o carro lá na rua, lá na via, e às vezes vai trazendo tudo lá de fora, quer dizer, se tem alguém lá fora com essa intenção de arrombar, de entrar na sua residência, com certeza ele vai ficar lá de olho, e ele vai ver você guardando as malas, então pensa bem, o que é que você pode fazer? Tendo esse espaço lá na sua garagem, que é o ideal, vá lá, guarde tudo que você tiver que guardar lá, não fique fazendo alarde, às vezes as pessoas colocam, até nas redes sociais, né? Começa a colocar nas redes sociais, ah, estou indo viajar, partiu férias para algum lugar, quer dizer, você está demonstrando que você está indo viajar, e isso pode ser um problema no futuro. Então tenha esse cuidado, não anuncie. o mínimo de pessoas que você puder falar, comunicar, é bom, por quê? Às vezes você começa com... Isso fica tanto na sua cabeça que você quer falar para todo mundo. Fala para um parente, para um amigo, para os colegas de trabalho, para os colegas, quer dizer, às vezes essas pessoas, elas não vão, quer dizer, não tem nenhum pensamento negativo ou oportunista. Mas e outras pessoas que talvez estejam ouvindo, e talvez eles vão comentar com alguém em algum ambiente, que a pessoa com essa má intenção pode estar ouvindo. E aí isso pode desencadear realmente numa situação dessa. Então tem que ter realmente o máximo de cuidado possível para evitar de ser uma vítima nesse caso. Bacana, bacana. Então, a gente sempre tem um maldoso ali rodeando a gente. Então, Tenente, obrigado pelas suas informações. E, claro, as dicas aqui, o pessoal de casa acompanha no Balanço Geral Montes Claros. Lembrando, também aquelas assinaturas de jornal, revista, cancela também para viajar, é uma dica legal também. Cancelar, com certeza. Qualquer entrega nos correios ou entregas de jornais, busca ao máximo cancelar isso para realmente não ficar lá amontoando aquele monte de papel, e aí também é mais uma situação. E, também para a gente finalizar essa questão, também, se você estiver em casa, ou você estando viajando e fazendo contato com essa pessoa, porque às vezes você vai ficar aí 10, 15 dias fora, por exemplo, faça o contato diário com ela, se possível. E ela, verificando algo suspeito, alguma situação suspeita, ela oriente essa pessoa a fazer contato imediato com a polícia militar, para que nós possamos ir até o local, fazer o patrulhamento, fazer abordagens à pessoa suspeita, isolada naquele momento. Porque, muitas vezes, também, a pessoa pensa que ela tem que chamar a polícia só depois que aconteceu. Não, claro que não. O nosso papel principal é a prevenção. Então, qualquer situação suspeita, acione o 190 para que a gente possa chegar e evitar e prevenir um crime como esse ou outros crimes. Maravilha. Tenente, por enquanto, até hoje, meia-noite, Tenente Michael Estefan, a partir de meia-noite, Capitão Estefan, obrigado pela sua participação no Balanço Geral, portas sempre abertas aqui no Balanço Geral, Moins Claros, para toda a polícia militar, tá bom? Então, vamos lá.